Irmãos, nós vamos continuar as nossas reflexões acerca de Gênesis 30, versículos 1 a 8. Gênesis 30, versículos 1 a 8. Abra sua Bíblia e acompanhe, por favor, a leitura. Gênesis 30, versículos 1 a 8. Estamos meditando nesse texto e tenho já feito várias considerações no que diz respeito aos aspectos introdutórios desse texto. Hoje vamos caminhar um pouco mais sobre ele. Diz assim, Gênesis 30, de 1 a 8. Acompanhe a leitura. Eu vou ler na versão revista e atualizada, como temos feito aqui sempre. Diz assim, Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó cirou contra Raquel e disse, Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu fortificar? Respondeu ela, Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Irmãos, eu tenho dito aos irmãos que esse texto compõe uma parte maior da narrativa de Gênesis, que mostra como os patriarcas da nação de Israel vieram à luz. Então nós já vimos o nascimento de quatro patriarcas, e no texto que estamos estudando, nós temos visto, é um texto que trata do nascimento de mais dois patriarcas, Dan e Naftali. Nós dissemos, na medida em que fomos expondo os aspectos introdutórios do texto, para que os irmãos se situassem dentro do livro de Gênesis, da importância dessa porção dentro do livro como um todo, nós dissemos que é possível detectar, nesses oito versículos, é possível detectar três componentes muito comuns na história das famílias neste mundo. Então começamos a fazer uma abordagem do texto, além de considerar o seu significado normal, o significado do texto, atribuído pelo próprio autor, e além de considerar também o objetivo do livro, do texto, dentro do livro em si, olhamos essas coisas, não perdemos de vista essas coisas, nós também passamos a observar detalhes importantes acerca dessa família. E observando detalhes importantes acerca dessa família, nós detectamos esses três componentes que são muito comuns na história das famílias neste mundo. neste mundo que jaz no maligno, neste mundo caído, neste mundo de trevas. Então passamos a fazer essa abordagem, eu apontei para os irmãos três componentes e vimos um deles. Nós dissemos que o primeiro componente, que é muito comum na história das famílias, neste mundo caído, são os corações amargos. E falamos sobre isso. E eu estudei com os irmãos os versículos 1 e 2. E nós detectamos nos versículos 1 e 2 vários elementos que mostram o coração amargo, os corações amargos dentro da família de Jacó. intrigas, ansiedades, iras, acusações. Nós vimos tudo isso nos versículos 1 e 2. E caminhamos sobre isso e fizemos um desfecho dessa análise observando o texto de Tiago. Estudamos um trechinho de Tiago que fala sobre o perigo desse ambiente em que há inveja e uma disposição facciosa, uma disposição egoísta. Falamos sobre isso e encerramos o sermão na semana passada nos versículos 1 e 2. Nós dissemos também que há um outro componente presente no texto, um outro componente comum na história das famílias neste mundo caído. E o segundo componente são as medidas desesperadas. num mundo caído pode acontecer de os membros de uma família se verem em situações de aperto, em situações de desespero, em situações em que se encontram dentro de um labirinto terrível e não sabem o que fazer para escapar e em face disso então tomam medidas desesperadas, medidas que não se encaixam dentro do ideal supremo de Deus. E é o que nós vemos nos versículos 3 e 4. Vamos falar sobre os versículos 3 e 4 hoje e depois vamos tratar sobre o terceiro componente da história das famílias num mundo caído que são as dádivas de misericórdia. Graças a Deus a história das famílias num mundo caído não é marcada somente por corações amargos, não é marcada somente por decisões desesperadas ou medidas desesperadas, mas as histórias são marcadas também por dádivas de misericórdia. Deus no trato com as famílias que falham, que erram, que tropeçam, Deus ainda assim na sua imensa graça, Ele trata essas famílias expressando o seu afeto, expressando o seu amor, oferecendo-lhes e de fato dando-lhes bênçãos que refletem a sua misericórdia. E nós vamos falar sobre essas coisas hoje, até o ponto que Deus permitir, hoje temos a ceia do Senhor, então eu pretendo terminar um pouquinho antes para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos então ver o segundo componente da história das famílias neste mundo caído. O primeiro já vimos e são os corações amargos. E já estudamos isso. Hoje vamos estudar as medidas desesperadas. Vejam as medidas ou a medida desesperada que aparece nesse texto nos versículos 3 e 4. Nós já lemos o texto todo, vamos agora ler o texto devagarinho e os irmãos vão caminhar comigo, nós vamos andar sobre o texto bem devagar. E os irmãos verão de que consiste essa medida desesperada que marcou a história da família de Jacó. Veja, o texto diz assim, respondeu ela, os irmãos sabem, os irmãos têm visto, os irmãos têm lido o que aconteceu antes. Jacó sendo cobrado de Raquel, Raquel diz dá-me filhos senão eu morro, ela faz uma ameaça frenética, histérica quase, ela diz dá-me filhos senão eu morro, ela viu a sua irmã Lia dando à luz quatro crianças e ela não dava a luz a filho algum e ela então está desesperada e ela chega para o seu esposo e diz dá-me filhos senão eu morro dá-me filhos senão morrerei e Jacó então responde acaso estou eu no lugar de Deus que a madre lhe impediu de frutificar a ira na resposta dele e então nós vemos no versículo três nós vemos que Raquel toma o problema em suas mãos e tenta então oferecer ou criar uma solução para o problema que a está abatendo tanto ela diz eis aqui Bila minha serva coabita com ela para que dê a luz é aqui que nós vemos a medida desesperada o que ela faz ela oferece sua serva Bila a seu marido ela está como que é uma espécie de útero substituto é isso que ela quer ela quer usar a sua serva para que funcione como uma espécie de útero substituto ela não será esposa de Jacó não ela será apenas isso alguém que possa emprestar o seu útero para Raquel para que ela engravide e então Raquel tenha filhos por meio dela nós já vimos algo assim acontecendo no livro de Gênesis os irmãos devem se lembrar que no capítulo 16 isso aconteceu na família de Abrão veja no capítulo 16 volte algumas páginas da Bíblia veja no capítulo 16 há várias décadas atrás nós estudamos o capítulo 16 vocês não se lembram muito tempo atrás eu era novinho ainda nós estudamos o capítulo 16 faz bastante tempo e nós estudamos os versículos 1 e 2 vejam aí o que diz é exata até a linguagem até a construção das frases é semelhante parece que o escritor Moisés quer trazer a nossa memória o que aconteceu na história de Abraão porque ele usa uma linguagem semelhante ele faz construções muito parecidas com a construção que aparece aqui no capítulo 16 versículos 1 a 4 toda construção recorda esse trecho é quase como se ele tivesse copiado e colado só mudando os nomes sempre batendo esse microfone eu não gosto de microfone eu já quebrei tanta coisa aqui eu vou acabar e quebro sem querer onde estava como se Moisés quisesse fazer uma repetição copiar e colar o texto do capítulo 16 do capítulo 30 vamos então ver aqui veja capítulo 16 versículos 1 e 2 ora Sarai mulher de Abraão não lhe dava filhos tendo porém uma serva egípcia por nome Agar disse Sarai a Abraão eis que o senhor me tem impedido de dar a luz filhos toma pois a minha serva e assim vejam a expressão que aparece aqui vejam assim me edificarei é o verbo construir que aparece aqui me edificarei com filhos por meio dela e Abraão anuiu ao conselho de Sarai muito bem o texto é bem parecido agora quando nós voltamos para o capítulo 30 nós seguimos com as palavras de Raquel vejam o que ela diz ela disse eis aqui Bila minha serva coabita com ela para que dê a luz e aí ela prossegue com suas palavras vejam o que ela diz na sequência e eu traga filhos ela diz ao meu colo por meio dela ela diz então o que nós temos aqui é interessante eu fiz uma tradução dessa frase como ela deveria ser literalmente mas do modo como ela é literalmente não dá para nós entendermos na nossa cultura na nossa cultura o sentido literal da frase se a frase for traduzida palavra por palavra construção como é ficaria na nossa língua mais ou menos assim vá a Bila e essa ideia ir a ela tem uma forte conotação sexual é esse o sentido vá a Bila e o sentido a conotação é fortemente sexual aqui é por isso que o texto fala coabita com ela no texto original é vá a ela e aí prossegue e assim vejam ela poderá suprir os meus joelhos o que significa isso para nós ela poderá suprir os meus joelhos e eu construirei lembram da edificação de Sara e eu construirei eu mesma a partir dela o que significa essa frase qual é o sentido disso vá a Bila e assim ela poderá suprir os meus joelhos e eu construirei eu mesma a partir dela é enfático aqui eu construirei eu mesma a partir dela e o que significa ela poderá suprir os meus joelhos então a ideia é a seguinte olha naqueles dias a a ideia transmitida pelos joelhos era uma ideia relacionada a força para procriar os joelhos estavam ligados a ideia de força para procriar ela olha para si e ela diz eu não tenho essa força para procriar eu não tenho então eu terei a força para procriar através dela através dela os meus joelhos serão fortalecidos e eu vou construir como como Sarah construiu e edificou eu vou construir a rigor basicamente eu vou construir a minha maternidade eu mesma eu mesma por meio dela vou fortalecer os meus joelhos e conseguirei então ter um filho para mim não para ela para mim o que Raquel está dizendo aqui é o seguinte eu terei filhos por meio dela e esse filho será meu não será dela ele será recebido como um filho meu ele será herdeiro nosso também ele será eu não o rejeitarei ele será acolhido por mim como um filho natural essa é a ideia e isso era algo muito comum no antigo oriente próximo naqueles dias era algo cultural quando uma mulher era estéreo não podia ter filhos era costume daqueles povos a mulher que não tinha filhos tendo uma serva usar a serva como um útero emprestado para suscitar descendência a si mesma e tomava aquela criança como sua ela se tornava mãe mesmo da criança é interessante porque Sara quando ela tem o seu filho ali que seria dela de Agar ela não não cumpre a sua promessa ela não realiza aquilo que se esperava se os irmãos olharem no capítulo 21 vejam o que acontece no capítulo 21 vejam como os aspectos os aspectos culturais desabam quando os interesses individuais estão em jogo vejam o que acontece acontece aqui Sara queria ter um filho de Abraão por meio do útero emprestado de Agar e teve o filho era dela a rigor não de Agar mas dela era para ser assim mas vejam o que acontece no capítulo 21 vejam como as convenções sociais os aspectos culturais desabam até isso desaba quando os interesses pessoais estão em jogo vejam capítulo 21 versículo 9 diz assim vem do Sara que o filho de Agar é o filho de Agar aqui era de Sara o filho mas é é irônico o escritor é irônico o escritor é irônico aqui fazendo a narrativa a partir da perspectiva de Sara vem do Sara que o filho de Agar a egípcia a qual ela dera a luz a Abraão caçoava de Isaac disse a Abraão rejeita essa escrava e seu filho ela disse não é meu filho mais é filho dela porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho mudou tudo os interesses pessoais acima das palavras acima das convenções culturais sociais acima de tudo eu não tenho mais um filho adotivo o filho é dela eu já tive o meu o meu já nasceu eu velhinha não esperava mas nasceu eu com mais de 90 anos dei a luz não esperava isso então agora mudou tudo agora esse filho que era para ser meu não quero mais eu quero o meu de verdade o outro é dela não é meu ela muda o jogo quando nasce um filho agora não é isso que acontece com Raquel Raquel diz eu quero que os meus joelhos sejam fortalecidos eles são fracos eu não consigo eu não tenho forças para procriar mas os meus joelhos serão fortalecidos por meio dela e ela dará a luz e eu então terei filhos trarei filhos eu construirei a minha maternidade eu mesma a partir dela e aí vem o versículo 4 versículo 4 diz assim assim e é interessante aqui porque a construção é bem semelhante a do capítulo 16 versículo 3 e 4 é como se Raquel fosse uma sarinha é como se Raquel fosse uma sarinha mas Raquel é uma sarinha melhorada porque ela vai ter dois filhos de Bila ela vai ter dois filhos de Bila mas ela é uma sarinha melhorada ela não expulsa Bila e ela também não expulsa os filhos de Jacó com Bila ela cumpre ali o seu papel ela cumpre ali a sua disposição inicial de criar aquelas crianças como se filhos dela fossem de fato então veja o que acontece aqui respondeu desculpem versículo 4 assim lhe deu a Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu Bila concebeu e deu a luz um filho a Jacó aqui nós temos a construção que eu mencionei para os irmãos que é bastante semelhante ao capítulo 16 versículo 3 e 4 vejam então aqui aqui se perfez a decisão desesperada a medida desesperada de Raquel ela em pânico ela olhou para sua irmã ela tinha ciúmes do seu marido porque dividiu seu marido com sua irmã por causa daqueles acordos que nós já estudamos em capítulos anteriores ela tinha ciúmes da sua irmã ela via desesperada que sua irmã havia gerado um filho e logo depois outro filho e logo depois outro filho as crianças crescendo e logo depois outro filho e ela nada ela então no desespero vendo que não iria procriar ela então toma essa medida desesperada e o que ela faz no meio desse pânico no meio desse desespero é algo que conforme nós sabemos nós entendemos isso nós que temos uma compreensão mais plena da ética matrimonial nós que compreendemos de modo mais completo a ética sexual a ética do casamento nós olhamos para isso e dizemos meu Deus isso que ela fez assim como aquilo que Sara fez é inaceitável nós podemos nós podemos dar um desconto para Raquel que desconto? podemos dar o desconto pelo fato dela ter vivido numa época em que a revelação de Deus acerca dessas coisas não era uma revelação ainda completa nós não temos nessa altura da revelação bíblica nós não temos ainda um ensino claro acerca de como deve ser o relacionamento do marido e da esposa e os limites do relacionamento deles na esfera sexual nós não temos esse ensino claro aqui e nós podemos então dar um certo desconto para essa senhora mas a grande verdade é que quando nós olhamos a narrativa mesmo de Gênesis nós percebemos que o ideal de Deus ainda que não aflore de modo nítido claro em todas as suas cores nas páginas anteriores a esta que está diante de nós nós percebemos dá para perceber ainda que de forma pálida que o ideal de Deus é que o marido tenha sua esposa nós vemos na criação isso nós vemos na criação Deus formando a mulher e dando a Adão e os dois vivendo ali naquele ambiente ideal antes mesmo da da entrada do pecado no mundo e naquilo nós já vemos um ideal maravilhoso Deus quando criou tudo de forma perfeita de forma ideal sem mácula sem mancha quando ele fez o mundo ideal quando ele fez isso havia ali um homem e sua esposa e eles dois apenas convivendo ali naquele contexto de vida conjugal perfeita sem pecado do modo como Deus queria que fosse e quando nós olhamos um outro modelo de piedade de paciência que é Isaac por exemplo nós vemos isso Isaac é um homem muito tranquilo ele é um homem que sai ao campo para meditar ele é um homem que não é dado a excessos ele é um homem que quando é perseguido pelos filisteus que sempre aterram seus poços ele se muda ele não entra em conflito ele vai se mudando e o Senhor fala com ele e ele então encontra finalmente um lugar espaçoso que ele chama de reobote e ali ele se estabelece sem entrar em conflito com ninguém então nós temos em Isaac um modelo de homem um modelo de pai de família e ele mesmo a sua esposa sendo estéreo Rebeca ele não procura outra mulher uma serva ou seja lá o que for não ele ora por ela ele ora por ela e Deus lhe abre a madre então nós temos esses modelos nas páginas anteriores aqui do livro de Gênesis mostrando de forma é verdade de forma um tanto vaga o ideal de Deus mas Raquel sabedora disso tudo mesmo assim não é sensível a essas coisas ela então toma essa medida desesperada e faz aquilo que não é o ideal de Deus para um casamento para uma família ela oferece a sua serva Bila nós aprendemos na sequência com o passar do tempo a revelação de Deus vai se clareando mais nós os estudiosos da Bíblia os pastores os comentaristas os professores da Bíblia os teólogos nós chamamos isso esse processo em que Deus vai desvendando aos poucos a sua vontade nós chamamos isso de revelação progressiva Deus não revelou a sua vontade ao homem de modo completo e instantâneo ele não fez assim ele foi revelando aos poucos as revelações que vieram depois não contrariavam as revelações anteriores mas iam complementando e ampliando cada vez mais como se fosse uma árvore uma árvore crescendo dando ali os seus ramos novos os seus frutos novos e crescendo a sua copa cada vez mais é assim a revelação progressiva de Deus e nós cremos que essa revelação progressiva de Deus nas escrituras chegou ao fim as escrituras não estão sendo mais escritas e nós temos então aqui a vontade completa de Deus para nós em todos os campos da vida se existe alguma área da vida que não é tratada aqui nós ficamos tranquilos sabendo o senhor não se ocupou dessas coisas isso significa que eu não devo me preocupar com isso também mas outras áreas da vida aliás muitas áreas da vida são tratadas aqui e nós aprendemos com elas e vejam no que diz respeito aos limites dentro dos quais as relações sexuais devem ocorrer nós aprendemos em primeiro aos corintios 7 isso deve ficar gravado na mente dos irmãos nós aprendemos como isso deve funcionar isso num estágio da revelação mais adiantado veja o que diz o apóstolo Paulo em primeiro aos corintios no capítulo 7 nesse capítulo o apóstolo Paulo trata especificamente disso como deve ser a vida íntima de um casal os incrédulos do alto de sua ignorância infelizmente são ignorantes do que diz respeito à bíblia acham que os cristãos e a bíblia o livro cristão não trata dessas coisas porque tem nojo disso acreditam que os crentes olham para o sexo como algo sujo e na verdade isso não é assim a bíblia trata da sexualidade de modo muito natural a bíblia é muito mais madura do que qualquer incrédulo aí fora os incrédulos aí fora fazem piadinhas infantis como adolescentes de 15 anos da quinta série brincando com coisa séria é o que eles fazem a bíblia não a bíblia trata dessas questões com seriedade com maturidade e as pessoas que se sujeitam a ela tem casamentos felizes tem vidas felizes em todas as áreas em que se dispõe a obedecer aquilo que ela diz vejam aí o que diz o capítulo 7 Paulo respondendo perguntas importantes dos coríntios os coríntios viviam numa sociedade fortemente marcada pela imoralidade sexual eles escreveram uma carta para o apóstolo Paulo fazendo perguntas e ele então diz capítulo 7 quanto ao que me escrevestes é bom que o homem não toque em mulher aqui Paulo usa um eufemismo tocar em mulher é ter relações sexuais esse é o significado de tocar em mulher então quando ele diz é bom que o homem não toque em mulher ele está dizendo é bom que o homem não tenha relações sexuais porque isso é fornicação ele diz nós aprendemos quando ele escreve inclusive anos antes aos textos alunicenses que relações sexuais fora do casamento isso é fornicação qualquer relação sexual fora do casamento está debaixo da reprovação da maldição de Deus ele reprova isso é pecado e aí ele prossegue ele diz mas por causa da impureza uma vez que nós temos paixões sexuais uma vez que temos impulsos sexuais para que não caiamos na impureza sexual ele diz cada um tenha a sua própria esposa então você tem problemas você que é solteiro tem problemas com tentações no campo sexual aqui está a solução tenha sua própria esposa ah, mas eu não acho talvez esteja sendo muito exigente você não está com essa bola toda então mas essa é a única solução que a Bíblia aponta para o desafogo da lascivia é o casamento não existe outra solução eu sei que existem outras soluções são oferecidas por aí a fora mas na Bíblia só existe uma solução para o desafogo da lascivia é o casamento e vejam o casamento ele coloca como que uma cerca ali em volta do casal as relações sexuais ficam adestritas ao casal apenas eu não posso a minha esposa não pode me oferecer para outra mulher como fez aqui Raquel eu não posso oferecer minha esposa para outro homem isso não pode existir eu não posso ter relações fora do relacionamento com a minha esposa minha esposa não pode ter relações fora do relacionamento comigo aqui o apóstolo Paulo diz cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido aqui ele coloca essa cerca em volta dos dois é uma cerca sagrada que não pode ser ultrapassada é uma cerca santa é uma cerca apostólica é uma cerca bíblica que nós temos aqui e isso deve ser levado muito a sério isso não pode ser negociado isso não pode ser matéria de brincadeiras de piadinhas não isso tem que ser observado com todo rigor zelo e cuidado os casais não devem os casais casados não devem nem mesmo brincar com essas coisas nem brincar devem levar muito a sério essa cerca que que torna bastante adestrito ali o relacionamento dos dois dentro dessa cerca chamada casamento e diz no versículo 3 o marido conceda à esposa o que lhe é devido aqui não está falando sobre arroz feijão açúcar não é isso aqui conceda à esposa o que lhe é devido são relações sexuais maridos vocês têm obrigação bíblica vocês têm a obrigação santa de ter relações com sua esposa isso é obrigatório é uma ordem divina é uma ordem de Deus por meio do apóstolo maridos tenham relações com sua esposa nós aprendemos quando estudamos a história de Jacó que ele como que não tinha muitas relações com Lia tanto que na sequência da história não gostava de Lia porque ela tinha os olhos feios mas na sequência da história nós vemos que ele realmente não se aproximava muito dela porque ela chegou a alugá-lo ela alugou Jacó para passar uma noite com ela pelas mandrágoras que Rubem havia achado no campo ela deu as mandrágoras para Raquel e Raquel disse ok você pode tê-lo esta noite eu alugo ele para você era assim irmãos é assustador as famílias que nós vemos no antigo testamento são assustadoras você fala como é que isso vai dar em alguma coisa como é que uma família como essa vai dar certo lembrem-se temos as dádivas de misericórdia que marcam essas histórias e que fazem com que essas famílias caminhem para frente até que elas formam uma grande nação e nessa nação nasce dessa nação nasce o salvador do mundo mas vejam voltando aqui para o texto o marido conceda a esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido a esposa tem o dever santo apostólico divino sacro santo de ter relações com seu marido isso é uma obrigação sagrada as senhoras casadas que estão aqui vocês tem o dever santo de ter relações com seu marido isso é ordem de Deus o apóstolo divino o apóstolo agindo agindo por intervenção divina escreve essas linhas dizendo mulheres vocês vocês devem conceder ao seu marido o que é devido a ele é algo dele e maridos vocês devem conceder a sua esposa o que é delas é delas vocês não podem se negar é uma ordem é uma determinação de Deus e diz aqui o versículo 4 a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo meu corpo minhas regras aqui não serve esse lema aí das feministas meu corpo minhas regras não aqui não aqui não aqui o texto diz que a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo e sim o marido o seu corpo tem um dono e o dono do seu corpo mulher é seu marido mas não para aí vejam a sequência e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo o seu corpo meu irmão não é seu você não tem poder sobre o seu corpo o texto diz e sim a mulher quem manda no seu corpo quem tem autoridade sobre o seu corpo o marido é a sua esposa o seu corpo é dela é assim esse é o limite é a cerca dentro da qual um casal deve viver não não se privando mutuamente o versículo 5 diz não vos priveis um ao outro diz o texto salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo por pouco tempo aliás para vos dedicar diz a oração e novamente vos ajuntar diz o que é ajuntar-se ter relações sexuais por que? para que satanás não vos tente no campo da incontinência para que vocês não tenham problemas com o domínio próprio então se juntem novamente e satanás então não vai ter sucesso nas suas tentações nesse campo com vocês essas são as orientações bíblicas acerca do casamento façam isso em casa serão casais felizes tenham essa consciência eu sou dela e ela dizendo eu sou dele e cada um cumprindo o seu papel alegremente constantemente com alegria com disposição e isso fará com que o casamento seja um casamento equilibrado saudável feliz satisfatório um casamento protetor esse tipo de vida conjugal vai proteger o seu casamento das investidas do diabo de adultérios de traições o seu casamento será protegido se vocês observarem essas determinações santas e sagradas que o apóstolo Paulo colocou aqui para auxiliar os coríntios e para nos auxiliar também nós aprendemos também dentro disso nós aprendemos no autor de Hebreus Hebreus tem diversas determinações soltas por assim dizer aqui no capítulo 13 e ele diz no versículo 4 vejam que versículo maravilhoso esse é um versículo conhecido bastante conhecido não devemos perdê-lo de vista diz assim digno de honra entre todos seja o matrimônio trate o matrimônio com honra veja o matrimônio e tudo que está conectado ao matrimônio inclusive e o texto aqui tem essa conotação inclusive a vida íntima trate isso com honra com respeito trate como algo digno veja o matrimônio assim e especialmente o que acontece na intimidade do matrimônio porque o versículo focaliza esse ponto o texto diz bem como leito sem mácula vejam que maravilhoso isso aqui essa figura de linguagem quando fala sobre o leito está falando sobre o que acontece sobre o leito e diz que o que acontece sobre o leito matrimonial não tem mácula as relações sexuais de marido e mulher não tem mácula são imaculadas porque elas são determinadas pelo próprio Deus Deus ordena que elas aconteçam elas são imaculadas agora vejam ao oposto há outros leitos há outros leitos que não são os leitos matrimoniais e o autor de Hebreus faz alusão a eles dizendo assim porque Deus julgará julgará o que? os outros leitos e esses leitos são o que? são leitos impuros e leitos adúlteros Deus punirá os que se deitam nesses leitos os que se deitam nos leitos da impureza e do adultério Deus os punirá ele julgará e a expressão julgar significa julgar e emitir uma sentença ele julgará e condenará e punirá os leitos impuros e adúlteros então nós aprendemos todas essas coisas nós aprendemos sobre a ética do casamento quando estudamos essas coisas no novo testamento mas Raquel não tinha essas noções e as poucas noções que ela teve ela não foi sensível a essas poucas noções e fez o que fez e Jacó fez o que fez mostrando para nós mostrando para nós hoje que pode acontecer de num determinado momento da sua vida você estar em desespero você estar num labirinto sem saída e em pânico dentro desse labirinto você tomar medidas desesperadas eu usei a minha imaginação aqui a minha imaginação e elenquei algumas situações que podem recair não só sobre famílias mas sobre indivíduos deixando-os desesperados e fazendo com que eles tomem medidas erradas medidas que não agradam a Deus eu tenho visto ao longo dos meus cerca de 30 anos talvez mais 30 anos de ministério é 33 anos de ministério que eu tenho são 33 anos eu tenho visto situações assim é assustador pessoas que tem uma ética cristã que tem valores cristãos mas de repente se vem dentro de um labirinto dentro de uma situação muito difícil em que esses valores esses ensinamentos que receberam e que defendem e que primam e que prezam por eles esses conceitos éticos morais que regem suas vidas nesse momento no momento do pânico no momento do aperto no momento em que se vem nesse labirinto esses valores são esquecidos são negociados são afrouxados e a pessoa então faz coisas erradas porque está no meio daquela situação terrível eu elenquei aqui algumas situações claro a minha lista não é exaustiva e os irmãos podem completá-la com outras situações talvez você possa na minha lista acrescentar a sua experiência quando você se viu numa situação semelhante a essa em que os seus valores foram colocados em xeque e você possa talvez acrescentar uma situação como essa na minha lista mas eu vou falar aqui para vocês as coisas que eu já vi coisas que eu já vi de crentes crentes vi ou ouvi falar de crentes que na hora do desespero como Raquel tomaram medidas que desagradavam a Deus vejam buscar a cura supersticiosa para uma doença então a pessoa doente nada cura a pessoa e ela descobre que tem um médico chamado Zé Arigó que cura tudo ele faz cirurgia espiritual e ela está desesperada e ela chega e fala será que é pecado ir até o Zé Arigó é Zé Arigó que chama tinha né Júlio já foi não não mas acho que tinha um não tinha Manuel já não você não foi você sabe que existe porque você é muito bem informado mas existia antigamente eu não sei se ainda existe um médico espiritual ele fazia cirurgias espirituais e eu ouvi falar de crentes que ficavam ali tentados mas eu não cura nada como não pode isso ser de Deus ele cura pessoas ele faz cirurgias eu não creio no que ele crê mas por que Deus não pode usar e começa começa a racionalização por que Deus não pode usar por que Deus não pode Deus não usou uma mula por que não pode usar o Zé e assim vai então começam a negociar os seus valores começam a negociar suas negociações porque estão num labirinto estão desesperados e vão tomar então medidas que não agradam a Deus então caem por esse caminho curandeirismo espiritismo cirurgias feitas por médiums tinha acho que um doutor doutor Fritz não tinha doutor Fritz também que era um médico alemão que incorporava numa pessoa e fazia cirurgias ali e tudo mais coisas assustadoras claro existe muito charlatanismo nisso tudo mas existe também muita manifestação demoníaca nisso tudo e as pessoas então às vezes crentes em meio ali o desespero da enfermidade da dor da enfermidade começam a cogitar da possibilidade de procurar essas coisas é assustador ver isso como pode alguém pensar isso como pode alguém imaginar uma saída como essa Raquel como você pode imaginar uma saída como essa e olhamos para esses irmãos e dizemos como vocês podem imaginar uma saída como essa totalmente fora daquilo que nós queremos e aqui prosseguindo estar desempregado e então envolver-se em negócios ilegais para ganhar dinheiro e suprir suas necessidades olha eu eu recebi uma proposta que não é certa mas Deus sabe que eu preciso sustentar minha família Deus sabe e é curioso que essas racionalizações elas são espiritualizadas elas são santificadas por nós nós dizemos olha Deus sabe o quanto eu quero sustentar a minha casa Deus sabe que eu não quero prejudicar ninguém mas eu não estou conseguindo arrumar emprego e surgiu essa proposta essa proposta que ela não é lá muito certa mas é não é tão má assim então os valores do cristão são negociados porque ele se vê em desespero e vê então uma saída que o senhor não aprova como nós somos fracos nos nossos apegos aquilo que é santo aquilo que vem de Deus qualquer agitação no barco da nossa vida e nós imaginamos então direcioná-lo por rotas que o senhor nunca indicou em seu mapa nunca outra outra saída fraudar as respostas as respostas de uma prova para conseguir passar estou desesperado Deus não vai achar ruim de eu furtar fazer um furto intelectual ele não vai achar ruim se eu furtar com os meus olhos ele acha ruim se eu furtar com minhas mãos mas ele não vai achar ruim se eu furtar com os meus olhos e mentir para os professores e mentir para os organizadores do concurso e fraudar os resultados dessa prova para poder me ver numa situação melhor e entrar nessa faculdade ou entrar nesse emprego Deus não vai achar isso ruim eu abro mão da minha ética eu abro mão dos meus valores eu faço isso e eu como que santifico essas coisas pela minha racionalidade pelo meu raciocínio eu tento descansar numa consciência que mente para mim eu minto para mim mesmo para que eu possa fazer essas coisas e seguir em frente comprometer-se comprometer-se com um empréstimo que nunca poderá saudar podendo perder até sua própria casa aqui a precipitação no desespero a pessoa faz essas coisas faz empréstimos gigantescos não pensa não ouve ninguém e entra por caminhos dolorosos casar-se imaginou a pessoa se casa porque está desesperada ela quer sair de uma situação difícil e ela se casa ou aprova o casamento de um filho com alguém que Deus reprova Deus reprova aquele casamento na sua palavra mas no desespero na situação difícil ah, esse casamento caiu do céu não caiu do céu esse casamento Deus reprova mas seguimos nessa direção apoiamos isso porque estamos achando nós pensamos que aquilo vai nos tirar de uma situação difícil de uma situação que está nos apertando demais e há várias coisas prostituir-se mentir furtar separar-se do cônjuge praticar um aborto tudo para se livrar de uma situação apertada como Raquel fez e racionalizamos e santificamos nossos atos e os justificamos tentando dar uma poltrona mentirosa para que a nossa consciência descanse sobre ela alguém pode perguntar mas pastor é a vida como nós fazemos em situações como a de Raquel pense em Raquel quatro crianças correndo em volta dela e ela não dava luz a filho nenhum o que fazemos em situações assim de desespero em que não temos saída em que precisamos de algo que algo aconteça como não podemos como podemos evitar caminhar por trilhas que não desonrem a Deus bom eu enumerei três respostas para vocês as três respostas são as seguintes primeiro lugar esteja ciente de que estamos num mundo caído eu tenho batido nessa tecla muitas vezes esteja ciente de que nós estamos num mundo caído e muitas vezes nos encontramos dentro de um labirinto a vida neste mundo caído não é perfeita acalme-se acalme-se e entenda que este mundo este mundo é um mundo marcado pela queda dificuldades lutas coisas coisas que nos contrariam isso tudo faz parte da nossa vida aqui num mundo caído o fato de termos jantado hoje já é lucro num mundo marcado pelo pecado num mundo que jaz no maligno o fato de estarmos cobertos com essa roupa já é lucro já é muito nós estamos num mundo mergulhado na escuridão estamos num mundo mergulhado nas trevas nem sempre as coisas serão como nós queremos que sejam as pregações coaching irmãos por favor aquelas coisas as pregações da prosperidade as pregações coaching que vemos por aí esse evangelho estranho essas coisas meu Deus essas coisas são mentiras são mentiras gigantescas grosseiras mentiras desavergonhadas Deus não nos prometeu nada disso nós estamos num mundo difícil quando o problema vier quando estiver dentro de um labirinto entenda entenda isso compõe a experiência nesta terra marcada por cardos e abrólhos temos que prosseguir temos que caminhar dentro do labirinto e se não há solução paciência comamos o fruto amargo das consequências há muitos anos atrás eu visitei a catedral de Chartres na França é uma catedral que eu queria muito conhecer por causa do seu estilo gótico na época eu estudava essas coisas em história da igreja os estilos que marca a idade média e eu queria conhecer uma catedral tipicamente de estilo gótico e a catedral de Chartres na França é uma catedral que ela é até desproporcional a cidade é pequenininha a catedral é imensa a catedral quase que pega a cidade inteira e eu fui lá e eu fiquei observando a catedral e a catedral ela tem um tema curioso muito curioso a catedral é um livro de pedra você aprende lições olhando para uma catedral quando você for a uma catedral você não pode entrar e sair você tem que entrar em uma catedral e ficar lá o dia inteiro o dia todo numa catedral é um livro de pedra que você vai ler assim é a catedral e a catedral de Chartres ela tem uma mensagem é uma mensagem sobre o sofrimento ela é toda repleta de figuras e imagens com esse tema o sofrimento o sofrimento neste mundo é curioso as catedrais europeias são muito antigas são do século XII XIII XIV então é comum você olhar e ver imagens de personagens ali de pedra imagens sem braço imagens sem pés porque quebraram com o tempo mas a catedral de Chartres não é assim as imagens já foram feitas sem pernas e sem braços há muitas figuras que não tem pernas não tem braços por quê? porque quer retratar o sofrimento humano e eu estava dentro da catedral olhando essas coisas e um padre velhinho aquela batina preta parou do meu lado e começou a olhar a catedral ali ao meu lado e puxou conversa comigo e a minha amiga falava francês e morava lá e ela serviu como intérprete e o padre disse pra mim olha essa catedral ela ensina sobre o sofrimento humano por isso você vê essas imagens com os membros decepados ela quer mostrar que neste mundo é difícil é difícil caminhar há dor aqui e então eu segui com aquele padre eu e o padre não ficamos amigos não mas ele me serviu de um guia de um cicerone pela catedral e nós atravessamos a porta principal e entramos eu o padre e a minha amiga intérprete e na entrada da catedral tem um grande no chão formado no chão como uma espécie de mosaico há um labirinto um labirinto bem na entrada e quando nós entramos ele parou diante do labirinto e disse isto é um labirinto conta outra já percebi é um labirinto porque o labirinto está aqui porque nós estamos entrando no mundo a catedral é o mundo a catedral é o mundo e quando nós entramos no mundo nós temos que aprender a lição isto esta experiência vai trazer problemas terríveis e sem solução lembre-se ao entrar no mundo ao ter consciência da sua entrada no mundo de estar no mundo lembre-se você estará trilhando caminhos em que não há saída você tem que essa palavra que ele usou você tem que perseverar e eu disse eu disse pra ele por quê? ele olhou pra mim assustado ele disse boquá assustado com a minha pergunta ele parou olhou pra mim como? por quê? e eu nunca esqueço do que ele fez ele parou na minha frente e começou a bater o pé no chão e ele falou porque estamos aqui ele batia o pezinho no chão ele era baixinho ele batia o pezinho no chão nós estamos aqui menino nós estamos aqui não estamos no céu nós estamos aqui acorde garoto é um labirinto você tem que perseverar é a lição de Chartres nós temos que aprender essa lição a vida que é dura a vida é difícil temos que perseverar perseverar sem negociar os nossos valores ainda que isso traga prejuízos terríveis nessa imensa catedral de figuras mutiladas nós temos que honrar o nosso Deus aqui isso nos leva a segunda resposta apegue-se firmemente ao que Deus aprova em sua palavra firmemente preferindo morrer a descumprir a sua vontade eu me lembro não posso esquecer da história dos três amigos de Daniel eles falam algo nós temos estudado esses moços nos cultos de quarta-feira eventualmente mas observem os irmãos o que aconteceu eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavrinha que eles usam em Daniel 3 os amigos de Daniel diante da fornalha ardente prestem atenção bem rapidinho nessa e o meu tempo está acabando estou correndo aqui Daniel 3 vejam bem rapidinho aqui o que acontece com esses moços esses moços se viram dentro de uma situação sem saída o rei disse quem não adorar a imagem que eu fiz vai ser jogado na fornalha de fogo ardente e eles se viram numa situação difícil o que você faria? ou se curva diante da estátua ou é jogado na fornalha de fogo ardente o que você faria? alguns crentes talvez pensassem assim bom Deus sabe que a gente a carne é fraca alguns começariam a santificar as suas respostas a justificar biblicamente os seus atos Deus sabe que nós somos fracos Deus entende que eu ajoelhei com o joelho não ajoelhei com o coração que lindo ajoelhei com o joelho não ajoelhei com o coração que lindo temos as respostas todas que nos ajudam mas vejam o que eles fizeram vejam a resposta desses moços Daniel 3 versículo 13 nós temos assim vejam o que acontece então Nabucodonosor irado e furioso mandou chamar Sadraque Mesaque Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei falou Nabucodonosor e lhes disse é verdade ó Sadraque Mesaque Abednego que vós não servis a meus deuses nem adorais a imagem de ouro que levantei agora pois estais dispostos e quando ouvirdes o som da trombeta do pífaro da cítara da harpa do saltério da gaita de foles prostrai-vos e adorai a imagem que fiz porém se não adorardes sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos não tem saída é um labirinto e o que faço agora obedeço a Deus ou morro qual é a resposta a resposta você vai grifar na sua bíblia porque a resposta que você vai dar sempre que você estiver diante de uma situação em que satanás ou a sua carne começa a cochichar para você dizendo não isso uma desobediência de vez em quando não faz mal a ninguém Deus entende Deus é pai veja a resposta que eles deram responderam Sadraque, Mesaque, Abednego ao rei eu fico impressionado esses moços tem muita coragem vejam Onabuco do Nosur quanto a isto quem é o Deus que poderá nos livrar não necessitamos de te responder se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó rei se não se ele não quiser fica sabendo enfie na sua cabeça não precisa mandar tocar de novo não precisa mandar que os instrumentos toquem de novo poupe o seu tempo fique sabendo desde já ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste ponto final nós cremos num deus verdadeiro se ele quiser me tirar dessa situação ele me tirará mas fique sabendo eu não vou fazer nunca nunca o que ele reprova nunca não perca tempo mandando esses bobos tocarem essas coisas eu não vou me ajoelhar quer que eu desenhe é isso o rei não perdeu tempo jogou eles lá dentro da fornalha e eles saíram ilesos nem sempre isso acontece mas eles disseram não importa se ele quiser nos livrar nos livrará se não quiser isso não muda nada para nós obedeceremos somos dele somos dele e faremos o que ele quer somos servos dele ele é o nosso rei não você e por último além de apegar-se firmemente aquilo que o senhor ensina confie confie meu irmão confie que Deus Deus pode livrar ele livra tantas vezes tantas vezes oh meu Deus quantas vezes ele livra ele livra de situações que nós nem imaginamos a saída aparece uma luz brilha um anjo aparece alguém aparece uma porta se abre ele atende a súplica e livra nós estamos estudando atos capítulo 12 de manhã é um texto fantástico muito gostoso de estudar atos 12 que fala do livramento de Pedro da prisão e nós aprendemos em atos 12 no versículo 5 que enquanto ele estava ali preso com quatro guarnições de soldados ali ao lado dele ele dentro da prisão acorrentado com duas guarnições ao lado dele e duas nas portas que saída ele tinha o rei no outro dia iria apresentá-lo a multidão para o julgamento público para que ele fosse decapitado ou apedrejado que saída ele tinha dentro da prisão trancado algemado ali acorrentado lá dentro com quatro guarnições ali ao seu lado não tinha chance nenhuma mas o texto de atos 12 5 fala que a igreja fazia oração ardente por ele a igreja reunida orava ardentemente por ele e o anjo apareceu e o livrou confia clame ao senhor senhor estou diante da fornalha há propostas de livramento que não te agradam há propostas de livramento que o senhor reprova eu não vou seguir nessa direção livra-me meu Deus abre uma porta mostra o caminho eu não quero desonrar o seu nome ajuda-me estende a mão e mostra o caminho a seguir muitas vezes o senhor ouve essa súplica e livra outras vezes ele não faz mas pelo sim ou pelo não que o nome de Deus seja sempre sempre glorificado em nossa vida na vida e na morte vamos orar a Deus pedindo que nos ajude nessas horas Senhor Deus obrigado por esse texto em que aprendemos acerca dessa situação de desespero de Raquel ali junto a seu esposo naquela família tão desajustada e ó Deus aquela situação ilustra momentos da nossa vida tanto em família como fora da família outras relações momentos em que medidas desesperadas se apresentam diante de nós como opções medidas erradas que desagradam o Senhor Santo Pai tem misericórdia de nós dá-nos a consciência correta acerca do que é viver neste mundo do labirinto em que entramos da catedral terrível cinzenta em que vivemos dá-nos consciência disso ajuda-nos a ter a mente e a coragem de Sadraque Mesaque Abednego e ajuda-nos a confiar e nesses momentos a buscar no teu braço forte com oração ardente a saída ó Deus ajuda-nos nisso para que honremos ao Senhor sempre vivendo ou morrendo sorrindo ou chorando ganhando ou perdendo que em tudo sempre façamos a tua vontade fortalece-nos Senhor fortalece-nos pedimos em nome de Jesus o nosso dono nosso rei nosso Senhor e Salvador Amém o nosso rei e o nosso rei um e o..... A CIDADE NO BRASIL